Música Superior Tribunal de Justiça decide que mulher acusada de se passar por advogada para dar golpe imobiliário no interior de São Paulo deve continuar presa. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, indeferiu a análise de habeas corpus impetrado para revogar a prisão preventiva de uma acusada pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica e exercício ilegal da profissão. Ela teria se apresentado como advogada para vender um imóvel que não lhe pertencia em Campinas, no interior de São Paulo. A mulher teve a prisão preventiva decretada após ser detida em flagrante no decorrer das tratativas não concluídas para a venda de um sítio no valor de R$ 170 mil. O juízo de primeiro grau determinou a segregação cautelar mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo para garantia da ordem pública, considerando que a acusada reincide há anos na venda fraudulenta de imóveis. Ela já teve condenações anteriores por estelionato, mas não chegou a cumprir as penas que prescreveram. No STJ, a defesa afirmou que a acusada não oferece risco à ordem pública, por ser tecnicamente primária, ter residência fixa e profissão definida. Disse ainda que a negociação do sítio teria ocorrido em maio de 2021, o que afastaria o requisito de contemporaneidade dos motivos considerados para a imposição da prisão preventiva, que foi decretada sete meses depois. O ministro Humberto Martins afirmou que antes do STJ julgar o caso, a Justiça Paulista precisa apreciar em definitivo o habeas corpus impetrado na Corte Estadual, porque até agora houve apenas o interferimento da liminar. O ministro também não verificou manifesta ilegalidade no caso que justifica a admissão de habeas corpus contra o deferimento de liminar na instância anterior.